O Quilombo do Grotão Eles estão prestes a inaugurar um projeto de microgeradores de energia solar Isso é muito importante num país com tamanha crise energética E tão pouca utilização dessa fonte limpa de energia Na Alemanha, 1 milhão e 500 mil casas produzem energia solar Aqui no Brasil não chegamos a 200 casas Muito pelo contrário, a opção fundamental é de hidrelétricas e termoelétricas O que representa, evidentemente, uma energia não limpa e causando uma série de danos Principalmente as populações atingidas por essas grandes construções É possível, no maior país tropical do mundo, uma utilização muito mais eficiente Muito mais inteligente da energia solar Esse projeto visa a utilização de microgeradores em áreas de comunidades tradicionais Aliando a resistência e um espaço social à questão ambiental Então é algo que todos nós podemos e devemos ajudar Você pode contribuir, inclusive, financeiramente Entrando no link e fazendo a sua contribuição Também pode divulgar e fazer esse bom debate Parabéns aos amigos do Quilombo do Grotão Por mais essa bela iniciativa Das mais importantes na construção de um país com justiça ambiental Obrigado! 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 Obrigado!